Opa! E aí, rapaziada, tranquilos? Bom, me disseram que tem mais vítimas do Grimace Shake. Pra quem não sabe, eu fiz o primeiro vídeo falando sobre ele. E isso é uma trend viral absurda dos Estados Unidos, que quando as pessoas bebem o Grimace Shake, elas ficam ou possuídas, ou elas são atacadas por alguma entidade, que é provavelmente o próprio Grimace. Que hoje, mesmo parecendo ser um personagem bom e bobinho, ele já teve um passado sombrio e já foi um grande vilão. Bom, eu vou pesquisar aqui agora os vídeos mais famosos do YouTube. Se der, eu vejo mais um compiladinho também. Bora lá, vamos com tudo. Mas antes, não esquece, deixa o likezão aí, beleza? A primeira vítima provavelmente vai ser essa tia aí, ó. Essa tia, tadinha da velha. Vamos lá. Uma copa de brilhantes, uma copa de raspberries, três colheres de açúcar, e uma copa de milho. Parece ser bonzão o Grimace Shake, né? Pô, o que ele ia comer? Bateu ali embaixo, mano. Bebeu e... O zoninho dela. Ó, atrás! Acabou com a velha, mano! Que isso! Bom, esse próximo aqui, ele... Tem milhões de visualizações. Vamos ver, vamos ver. É um canal bem famoso, inclusive. Uh, that sounds delicious. Grimace Shake parece delicioso. Você quer? Sim. Muito... Parece nutritivo. Alegria! Aí um correu, o outro ficou doido e ia ter matado o outro, mano. Que é bizarro, né? Isso vai ser um gato, mano! Esse gato vai de Vasco, hein? Eu vou tentar o Grimace Shake do McDonald's. Ó. Gato, o Vilma vai fazer do mesmo jeito? É o gato! Blueberry. O que você quer? Sorvete de baunilha, provavelmente leite. A mão dele, mano. Que bobeira. Isso vai ser gostoso, hein? Ó, o Grimace olhando, bebeu. Mataram o gato! Tadinho do gato, mano. Deve ter esperado o gato dormir pra encher aqui de coisa. Como é que ele não levantou, cara? Pô, cara, boa toa, hein? Bom, achei um do Mr. Beast, mano. Bora ver, bora ver. Mr. Beast aqui, e eu só tenho o Grimace Shake. Vamos tentar! Esse é o fake, né? Ó, a bruga caiu! Bom, bora ver esse compiladinho aqui agora pra ver as novas vítimas, galera. Vamos ver, vamos ver. Vocês estão prontos comigo para o meu aniversário? Treating-me hoje. DM para o meu... É o vídeo oficial do McDonald's. Minha rotina de pele. Temos que ficar fresco. Agora, vamos para o McDonald's para o meu almoço de boração. Feliz aniversário, Grimace! Bebeu. Ela tá cheia de Grimace, ali, né? Guys, então, eu estou falando sobre o Grimace Shake, como se é frikin Shein, ok? É um Grimace Shake. É light-hearted. Tá falando... Que que é isso? Loucura, mulher. Tá nem cuspindo o Grimace. Ele vai provar, todo mundo tá falando. Gostou que... Ah! Pô, você tem que cortar esse negócio de TikTok, né? Feliz aniversário, Grimace. Você é um verdadeiro amigo. Feliz aniversário. Muito... Que que é isso? Abaixaram as calças dele. Bye! Grimace Shake. Shout out to Grimace. Happy birthday. Let's try it out. Ah, provou? Oh my gosh. Ah. É muito bom. Nossa, esse aí, esse aí atuou bem. Foi bizarro. Jeitei a tela pra gente ver o restante. Então, aparentemente, é o Grimace's birthday. E eu vi muita gente beber esse shake. É o aniversário. Mas eu tive a parte dele. Tô vendo o pessoal beber, mas eu vou beber porque eu não acredito. E é isso aí. Bebeu. Não gostou. Levantou. Deu pro cachorro beber. Agora lascou. Lily. Lily, deixa eu ir. Lily! 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 Maneiro, mano. Maneiro, maneiro. Criativo, criativo. O citizen wanted us to try the new Grimace Shake. Então, ó, acho policial da parada. We went by and got some, so, happy birthday to Grimace. Vou gastar não. I mean, it's not that bad. I like it. Happy birthday, Grimace. Feliz parabéns. Ele vai fazer ele mesmo. Pô, você tem cara de ser gostoso, mano. Ó, gos da morte. Colocou um copinho do Mac. Botou isso aí. Esse lá, ele. Bebeu. Curtiu. Morreu. É, ele ficou intoxicado, né? Tá uma risadinha? Passou ali atrás, hein? Hum, enfim, happy birthday, Grimace. Esse aqui vai para você. Ih, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vai matar o gato de novo. Ha, 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 legal. E aí, galera. Hoje eu vou provar o Grimace Shake. Grimace, parabéns. Grimace, né? Grimace. É muito gostoso, mas... É muito gostoso. Aí ficou malucão na cabeça, hein? Ok, galera. Eu tenho recebido tantos DMs sobre provar o Grimace Shake. Isso é fofoza, né? É, tu não tá falando desse shake, não sei o que, mas... Mandaram a gente gravar um vídeo experimentando o Grimace Shake. Como é? Qual o sabor? Oh, isso é realmente muito bom. É... É muito gostoso. Ih... Nariz dela, nariz dela. Você está bem? Paralisou, mano. Ei, você está bem? Eu me sinto... Sim. Não me sinto estranha. Desmaiou? Hailey. 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 Hailey, I'm getting kind of freaked out, all right? Hailey, I'm getting kind of freaked out, all right? Hailey, I'm getting kind of freaked out, all right? Hailey. Voltou, voltou. Guys, you got the Grimace Shake today. Happy birthday. Galera, Grimace, parabéns. Grimace, vou provar isso aí, Brasil. Ele gravando. Muito gostoso. Eu vou me assustar, mano. Eu vou me assustar. Esse jogo de câmera é... Todo pra assustar. Ah, não assustou, graças a Deus. E não, tadinha da criança, não. Faz não, Gui, mas... Como é sabor? Tá igual... Meu Deus, matou a criança. E esse foi mais uma parte do meu react do Grimace Shake. Galera, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, beleza? O máximo de comentário que eu puder, eu vou deixar o coração. E muito obrigado a todos, galera. Foi um prazer ter vocês comigo. E até a próxima. Valeu e fui. Fui.